O que se ama, é mesmo que se ama, provoca a torcura E assim vamos vivendo, sofrendo e querendo Esse amor do retiro, acho que volto pra ela E o mundo sem ela também é vazio E dá paz Estamos aqui com a presença do Pedro, o rei da carne de sol Amigo do Flávio Ramos, o empresário do Sebão Cabral Produtor do meu 16º CD, que é esse que está aqui em minhas mãos Volume 1, produzido por Flávio Ramos Fazer o 16º CD da minha carreira O título, o rei das vozes Contendo três vítimas, estilo diferente Imitações, serestas e forró a pé de serra Anselmo Cabral é um musical para todos os gostos Estou também com a presença do meu filho aqui Ao meu lado, Douglas Cabral Ele é guitarrista Mas na hora, nas horas vagas, ele toca teclado também Toca teclado Está aqui comigo, Douglas Cabral No madruga não!